E o senhor já salvou muita gente, já tirou muito o diabo do corpo? Só daqui de São Paulo nós expulsamos 4.318,4 demônios. O senhor não lembra dos top 5 mesmo, mas esse número só sabe... Lembro, lembro, porque expulsamos o Tranca Vara, Arranca as Prega, entendeu? Echupa Rola, mandamos os demônios tudo de volta pro inferno, expulsamos. E eu te falo uma coisa, demônio que não sai coração nisso. Sai debaixo de porrada, é uma coisa incrível. É incrível. Sai dele, demônio, em nome de Jesus! Saio! Soco na cara! Pá! Sai, em nome de Jesus! Filha da puta! Aí o demônio sai. Sei. Você vê que às vezes você tem que usar a violência. Eu enfio até o dedo no toba, eu quero ver que não sai. O demônio fala até fino. Peraí, peraí. Tô saindo, tô saindo. É o Mickey, o demônio do Mickey. Já tô saindo, por que isso? Por que violência? Tirar o demônio. Não, o demônio não pode ficar na igreja, né? Tá certo. E agora eu tô com esse novo show, que é o Na Minha Época. Mas como assim? Um show? Isso não é um apóstolo? É um culto, um culto de show. Um homem de Deus? Você só tá fazendo show? Todo culto é um show, né? É. Todo culto, tem banda, tem tudo. Todo culto é um show. Aí eu tô com esse Na Minha Época, que é um show que nasceu no coração de Deus. É importante você usar Deus pra corroborar os teus projetos, né? Ah, eu tive uma ideia de abrir um podcast. Não vai dar certo. Agora, nasceu no coração de Deus que eu tivesse o nizológico. Entendeu? Você usa Deus nos teus projetos. Nasceu no coração de Deus que eu apostasse tudo no jogo do tigrinho. Começa a colocar Deus nos teus projetos. É, eu acho que eu vou tentar fazer isso pra ver se a gente ganha mais engajamento aqui. Não é? E aí nasceu no coração de Deus que eu tivesse esse culto pra falar mal do jovem. Você tem um problema com jovem, né? Eu não gosto. Aí eu, Na Minha Época, é o nome do culto. É. É, tudo na nossa época é melhor, né? Tudo, né? É melhor. E se não for melhor, a gente faz parecer melhor, né? Ah, na nossa época que tinha mais morte, né? Era melhor. Mesmo que foi pro lado mal, né? Na nossa época que tinha guerra mundial. Não tem mais guerra mundial. Chatice. É. Cadê? Cadê? Eu tive a primeira e a segunda guerra mundial, né? A guerra fria, no meu caso, no teu caso, foi a guerra fria. Meu pai pegou a guerra mundial. É, é. A segunda guerra, né? Época boa. Você tá aqui, tá acontecendo uma guerra mundial. Olha que fantástico. Né? Agora a gente pegou ainda a guerra fria, a guerra do Golfo, Vietnã. É, mas não é a mesma coisa. Mas não é. É, não tem aquela coisa de todos os países estarem unidos pra brigar, pra guerrear um com o outro, né? É, mas hoje nós temos aí coisas acontecendo na Rússia, né? Na faixa de Gaza. É, estão se esforçando. O senhor não considera isso grave? Não acha que é uma... É uma coisa até meio frustrante, porque toda hora vem um pastor falar que é o fim do mundo. Olha, agora Israel vai entrar em guerra e nunca acontece. Porque a gente que é crente, a gente quer ver o mundo acabar. A gente quer... A gente quer ver a felicidade na cara do crente e você falar que o apocalipse começou. É uma alegria. É uma coisa... Fala pro crente... Você viu quando o crente pega a notícia do aquecimento global? Como que ele fala assim? Olha! Com a paixão, né? Não, felicidade na cara dele. Você viu aqui como é que tá com queimada? Olha, aí, ó, tá acabando com tudo, olha aí. Fim dos tempos mesmo, né? Aí fala rindo assim, felizão. Olha aí. Tão falando aí? Aí, acabando o aquecimento global. O cientista falou, ó, a geleira do fim do mundo, né? Aí, aí, pandemia. Quem vê a felicidade deles é a pandemia. Tá acabando mesmo, viu? Se prepara, hein? É, pandemia foi simbólico mesmo. Como é que você se prepara pro fim do mundo? Não tem como, né? Mas nós que somos pobres, não temos que fazer bunker igual a Elon Musk. A gente não consegue nem fazer uma casa direita, a gente vai fazer um bunker. Né? Mas eles ficam felizes, porque aí significa que Jesus tá voltando, né? Aí vem, tem crente que até se puder ajudar, poluir mais, né? Pra acabar mais rápido, né? Vão jogar coisa no rio, né? Garrafa pet no rio, né? Vão estragar tudo pra poder acabar logo, né? Tem seitas lá nos Estados Unidos que eles queriam antecipar. O Morrison, como é que é aquele que matou o pessoal lá nos Estados Unidos? É, não, lembro, lembro. Você lembra disso? O Kares, né? Ele queria... Teve o Jim Jones, é que matou um monte de gente. Teve o David Kares também, né? É, pra poder acelerar o fim do mundo. Que aí Jesus ia voltar mais rápido. Aí começa a fazer um monte de coisa, maluquice, atrocidade. Sei. Eu vejo assim que o senhor, como um homem religioso, conservador, o senhor usa brinco, né? Assim, não... Não faz muito sentido, assim. Na época da Bíblia tinha, nós estamos resgatando isso. Aham. Bracelete, brinco, tatuagem. As coisas que tinha na época da Bíblia. Agora o pessoal fez o contrário. O pessoal tá tirando, falando que é do demônio. Não é. O senhor tem tatuagem? Eu tenho aqui. Eu tenho três pintinhas aqui, que é a constelação de Órion. Ah. Eles falam que é pinta natural, mas é tatuagem. Sei. É a constelação de Órion, tatuada aqui. Igual das pirâmides do Egito. Ah, entendi. Negócio de alienígena do passado. Você só acredita a mim? Você só acha que há vida fora desse planeta aqui? Ah, tem. Tanto é que a minha igreja é das galáxias, né? Pra evangelizar. Ah, é verdade. Qualquer dia eu vou entrar na espécie X. Se tiver ET lá em Marte, nós vamos pregar pra ele. Isso aí tem que estar assim com o Elon Musk, então. Porque é o cara que tá mandando todo mundo pro espaço, pô. Não mandaram um monte de troço pro espaço, não mandaram a Bíblia pra evangelizar? E se os alienígenas não forem evangélicos? Vai pro inferno. Você imagina um planeta inteiro indo pro inferno. É, isso aí é grave. Tem que ir lá pregar pra ele, sim, entendeu? E se não quiser aceitar, é porrada, é briga. A gente arruma uma guerra com os alienígenas também aí. No fim do mundo aí. Aqueles alienígenas que invadem a Terra. Você não sabe. Tem que ver se eles são evangélicos. Você acredita que tem alienígenas infiltrados aqui? Pessoas que a gente acha que é gente, humano e não é? Marina Silva. Aquela ali, aquela ali é uma... Pega o filme ET e compara. E esse não é. Claro que é, pô. Ela é gray. Nitidamente uma gray. É. Aquela não é desse mundo, não. Vê se o dedo dela não brilha. É. Se você tiver legado, você vai vendo. Estão entre nós. Eu vejo que o senhor tá com um lenço bonito aqui, né? Aqui no bolso, né? Ah, eu só queria uma mixariazinha aí que eu ganhei. Ah, é? É, umas mixariazinhas aí. Ganhei aí do... Mas ganhou de quem, assim? Ganhou? O fiel ganhou no jogo do bicho e me deu. Não acredita? Isso anda como no bolso, assim? Isso anda... Eu não tenho mais onde botar. Aqui, eu tenho dólar aqui. Sei. Aqui é dólar. Ó. Isso aqui, inclusive, aqui nisso. Deixa eu te entregar aqui, até pra você aqui de recordação. Isso aqui é uma... A primeira nota de dólar evangélica. Entendeu? Nós estamos fazendo nosso próprio dinheiro. É o senhor aqui, né? É. Isso aí. Pode chegar na Castro Alves. Esse dinheiro aqui, ele vale na nossa igreja. Só vale lá. É, é o dinheiro interno. É tipo aquele Disney dólar, né? Que você compra e só. Essa nota aqui, você adquirindo ela, tem direito a 100 pecados. Então, você chega aqui. Você chega com uma nota dessa aqui, ó. De 100 reais, né? Você troca pra uma nota de 100 pecados. Então, você tem direito a 100 pecados, né? Isso aqui, pra um adolescente, dá pra um dia. E aí, você troca e você pode pecar até 100 pecados, que você não vai pro inferno. Bem bolado, viu? E nós estamos lançando também a Gospel Coin, que é uma criptomoeda também. Ah, entendi. Antes que lance na nossa frente, né? Você gosta de Bitcoin. Aí vai ter a Gospel Coin. Interessante. É. E onde é que a gente encontra isso? Vai estar na nuvem, né? Na blockchain. Ah, tá. Vai ter lá a Gospel Coin. Que aí você compra e fica milionário. Sei. Você comprando, entrando lá, comprando o Gospel Coin e fica milionário. Você não acha que esse negócio de dinheiro fácil, assim, é suspeito? Eu não acredito. Eu acho que você, pra ganhar dinheiro, tem que ralar, tem que trampar. De dinheiro fácil, eu sempre desconfio. Aí você tá sendo um sadomasoquista. Por quê? A Bíblia diz que as coisas difíceis não valem a pena. Sério? Mas em que parte da Bíblia exatamente fala isso? Ah, lá no meio? Vai, procura lá de noite e você vê se não tem lá. É fado, é canseira. As coisas cansativas, as coisas difíceis. Pra que você vai? Aí que eu te pergunto nisso. Vai se cansar se você tem Deus pra fazer as coisas pra você. Deus, eu quero isso. Ele faz assim, ó. Te dá as coisas. Aí você, aí se você, o ato de você querer que as coisas sejam difíceis, já mostra que você não tem fé. Você não tem fé? Que Deus não transformou água em vinho e não fez assim? Foi. Aí que se você tivesse que plantar a uva, colher a uva, amassar a uva no pé, esperar fermentar, muito mais trabalho e canseira. Entendeu? Deus prefere que você seja preguiçoso e peça as coisas a ele. Você não vê no Enem? Como é que tem adolescente lá que não estuda, chega na hora da prova, Deus me ajuda a passar. Aí Deus pega o lápis e escreve a resposta. Sente a mão tremendo assim, né? E a mão... Escreve a resposta. E tem que fazer assim, né? Aí quando ele passa, ele fala o que? Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Faz todo sentido, viu? Faz todo sentido. Muito melhor. Sabe, as pessoas... Só o fato de você querer fazer por si próprio mostra que você não tem fé. Entendeu? Eu vou realmente reconsiderar. Tem igreja que dá até a ordem pra Deus. É? É. Eu ordeno que façam isso. Tem igreja aí. A igreja... O universo do sal... Mas Deus não é o ente supremo? Não tá acima de tudo? Como é que o senhor dá a ordem pra Deus? Na igreja do universo do sal... Você pega pra assistir lá a igreja do universo do sal que você vai ver. Os pastores falam... Eu determino e se eu determino, Deus é obrigado a fazer. Olha... Pô, é muito poder, hein? É. Esses caras tão num nível, assim... Sobrenatural. Essa é a sua meta, de repente, de chegar? É. Eu ainda sou meio cagão. Sei. Eu ainda peço ainda. Sei. Ah, Deus, por favor, me ajuda a ganhar no cassino hoje. Tô precisando. Aí não acontece. Aí eu brigo com Deus, discuto. A gente entra numa DR. Sei. Né? Uma discussãozinha assim. A gente sempre faz as pazes, porque Deus é muito bacana. Aí você... Ah, não, tá, Arnaldo. Deus te perdoa, vai. Deus, coração manteiga, aquele jeito dele, né? É. Ah, tudo bem. Ah, não guardei mancô, não. Tal, entendeu? Agora o céu tem... Gente boa. Deus é gente boa. É. Deus é do bem, né? É do bem, é do bem. É. É do bem, é do bem, é do bem, é do bem, é do bem.